Salve os tricolos paulistas O São Paulo hoje é o maior campeão de títulos brasileiros no Brasil É o maior campeão de libertadores no Brasil E é o maior campeão de títulos mundiais no Brasil Portanto, não deixou de ser o número 1 Dentro dessa turbulência, Casares, o São Paulo perde a Copa do Mundo para o rival Corinthians Como é que você está se sentindo? Muito bem, eu acho que essa questão de Copa do Mundo Na verdade, quem perde é o bom senso Porque quando você aprova um projeto que não existe Como até o próprio presidente do Corinthians coloca Que a CBF nem conhecia o projeto do Corinthians E com o São Paulo existiram versões e versões, devoluções e devoluções Mostra que não tem critério nenhum nessa escolha Foi algo pessoal e que é uma regra, um jogo marcado Então o São Paulo não perde nada não Acho que quem perde é a comunidade do esporte É a seriedade no esporte É a manutenção de uma certeza Que no futebol, no Brasil, não existe regra nem critério Existe posicionamento político e vingança Júlio, como é que o São Paulo reage a essa marcação Homem a homem que o Andrés faz com o São Paulo Desde que assumiu a presença do Corinthians? Com tranquilidade Eu acho que nós temos que encarar isso Com tranquilidade Eu acho que ele poderia ter muito mais proveito Se ele focasse no clube dele Mas ele olha o São Paulo Talvez sim, com um grande sonho de fazer do Corinthians O que o São Paulo é hoje Desse lado eu até admito que pode ser um lado social Um lado pessoal Que a gente tem que entender Não é para mim essa resposta Isso é uma resposta para psicólogos Para estudiosos no assunto Porque não é normal um presidente de clube Em tudo que falar Vem mencionar um rival É claro que ele está vendo o crescimento da torcida do São Paulo É um fato Hoje as crianças de entre 7 e 12 anos Nós São Paulinos já somos maioria E isso ao corintiano é algo agressivo E não deve ser assim É ele que deve multiplicar os seus corintianinhos E nós os nossos São Paulininhos Isso faz parte do esporte Mas eu vejo com naturalidade Mas eu acho que é uma pergunta mais voltada A um psicólogo que pode atuar E observar esse desvio de comportamento O São Paulo que já tem 3 libertadores O São Paulo que tem 3 mundiais O São Paulo que é o maior campeão brasileiro do Brasil Vai ter inveja de quem? Acho que a pergunta é o contrário A inveja é daqueles que não conseguiram esse êxito E esse êxito não é um êxito com arrogância E olha que temos bem menos de 100 anos Com bem menos de 100 anos Nós temos 3 libertadores Andrés, 3 libertadores Mas a gente fica feliz Tomara que tenham sorte E tomara que esse novo estado E possa abrigar uma comunidade grande E tomara que Itaquera cresça Com isso que é um bairro que eu conheço muito bem É um bairro periférico É um bairro que tem dificuldades E tomara que quem ganha com isso Seja o munícipe